As comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público realizaram reunião conjunta nesta terça-feira. Projetos relacionados aos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública foram apreciados. Entre eles, o projeto de lei complementar relacionado ao MP Estadual, que cria promotorias de entrança especial na comarca da capital e de entrança final em diversos municípios do Estado. Também foi criada a promotoria de entrança inicial em Penha, no litoral norte do Estado. Os projetos, principalmente dos poderes, eles acabam vindo ao final do ano, onde cada órgão tenta fazer os seus ajustes. Nós tivemos, no âmbito do Tribunal de Justiça, a criação de novas varas, que o Ministério Público também tem que alocar mais gente. Enfim, adequações que são corriqueiras no final de ano, são todas constitucionais, e são de iniciativa dos poderes. Eles têm a prerrogativa de tramitar esses projetos de lei e com o seu orçamento próprio. Outra matéria que recebeu parecer favorável é a que prevê a transferência de competência para a nomeação dos membros da carreira da Defensoria Pública Estadual aprovados em concurso público para o Defensor Público Geral. O PLC também transforma cargos já existentes na estrutura de pessoal do órgão. Outro projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina prevê a transformação de 45 cargos vagos de juiz substituto em 18 cargos de desembargador e de 16 cargos de juiz de direito de segundo grau. O mesmo texto prevê a criação de 126 cargos nas funções de secretário jurídico, assessor de gabinete e assessor jurídico. A matéria também recebeu aval dos parlamentares das três comissões. Além destes, PLCs também estão prontos para serem apreciados em plenário outras seis matérias propostas pelo Tribunal de Contas, pelo Governo do Estado, pela Defensoria Pública e pelo Tribunal de Justiça do Estado.